São as coisas que a gente para agora para pensar se tem cabimento. Há uma demanda de crianças especiais, crianças portadoras de várias deficiências, uma série de situações que necessitam de um cuidado único. Há essa demanda em Votorantim. Há uma creche em Sorocaba que presta esse serviço por meio de um convênio com a Prefeitura de Votorantim. Votorantim e Sorocaba, a região metropolitana de Sorocaba, é assim, uma cidade junto com a outra, Mairim, que alumínio. A Prefeitura paga até dezembro. Janeiro, só Deus sabe como é que vai ser. Porque se depender de nós, o que é que vai ser com 19 crianças? Se a gente não consegue dar atenção para 19 crianças, nós vamos conseguir resolver esse país quando as mães foram suplicar lá na Câmara de Vereadores por respeito. Respeito. É só isso que elas pedem. Põe na quadrada. As mães de crianças deficientes compareceram à sessão da Câmara Municipal de Votorantim. Em pauta estava o assunto sobre o convênio entre a Prefeitura e a creche Maria Claro. As mães estão preocupadas com a possibilidade do convênio com a creche Maria Claro, que fica em Sorocaba, não ser renovado. O atual contrato tem validade até janeiro de 2017. Após esta data, a situação está indefinida. Tatiana, que tem um filho de 14 anos que estuda na creche, não sabe o que fazer. O renovo do contrato era para ter feito, do convênio, era para ser em maio. Ele prorrogou para dezembro, alegando para nós, pelo menos, que não tinha essa verba, porque a creche está pedindo um aumento que a Prefeitura não cobre. Aí ele falou para nós que ia deixar para o próximo prefeito resolver isso. Agora, eu penso comigo, se ele não tem esse repasse de verba agora, como que o prefeito vai entrar com repasse de verba? E as matrículas são feitas em dezembro. Atualmente, 19 crianças que sofrem de deficiência são atendidas pelo convênio. Mas fica nesse impasse, entre briga de prefeitura e creche por reajuste de verbas, de convênios, quem está no meio são as 19 crianças que a frequentam. Vai para onde? O valor do repasse para cada uma é de 450 reais. De acordo com o atual prefeito, o aumento proposto pela direção da creche, que seria de mais de 200%, é incompatível com a situação financeira do município. Como é que fica o prefeito chegando, o convênio venceu dia 31, como é que vai prorrogar isso? Realmente, um convênio vindo, não tem que se falar em prorrogação. Aí fizemos um acordo, em comum acordo com a direção da instituição, estendemos isso para o mês de janeiro, para dar tempo do prefeito chegar e fazer essa negociação. Mas é justo que as pessoas entendam que um prefeito que está saindo deve assinar convênios com 202%, até porque não é uma só instituição. Tem inúmeras outras instituições que se sentirão no direito de pedir reajustes também. Eu acho um absurdo numa cidade de mais de 100 mil habitantes, não tem um lugar adequado. E são só 19 crianças. Eu acho que o prefeito não custa nada ele manter essa verba, são 19 crianças, não é nada. É irrisório o valor perante uma cidade enorme que não tem onde colocar as crianças.